Naqueles bagulho de luz que fica, mano, já deve ser a quarta vez que esse cara morre pra shorty aqui na torre Apenas uma shorty e não é nem o chamber, olha o que ele faz, nem o reload ele precisa dar Porque é um tirinho cada um, vai lá para o terceiro O cara parece que tá de eco, né